Onde é que está teu irmão? Nonato, sumiu. Como sumiu? Fica calma, eu estou indo para aí. Nós vamos encontrar teu irmão juntas. Vem para Sertão procurar meu filho. Onde nascem os fortes é a história de dois irmãos, Maria e Nonato, que vão para a cidade de Sertão, uma cidade imaginária no Sertão do Nordeste, lá chegando, Maria conhece o irmão por quem se apaixona perdidamente. E rapidamente, o irmão Nonato desaparece. Eu sou daqui. Posso te ajudar. Ela tem uma conexão muito forte com o irmão dela. E ela sente que alguma coisa aconteceu de errado com ele. O que é que te aflige, Maria? Não saber onde está meu irmão. Quando ela descobre que quem foi o responsável, teoricamente, na cabeça dela, por sumir, com o irmão dela, é o Pedro Gouveia, que é pai desse menino que ela se apaixonou. As pessoas falam demais. Não tem briga nenhuma. Mentiroso. Desse jeito não tem conversa, não. Sai da minha fábrica agora. Pai, vamos conversar. Não tem nada que conversar. Conversar, irmão? Teu pai olhou no meu olho e disse que nunca tinha visto Nonato na frente de mim. Vira logo aqui! Não tem palavra! Pedro Gouveia é um empresário, um homem muito poderoso. Tu pode ser ótimo pra tua fábrica, mas pra tua família eu não sei não, viu? Ele acaba brigando com um rapaz, que é Nonato, e é claro que ele é o primeiro suspeito a ter desaparecido com ele. E aí fica no ar. Esse rapaz onde tá? Esse rapaz tá vivo? Esse rapaz tá morto? Cidade pequena tem essa chateação, né? O povo todo já sabe do entrevério que o senhor teve lá com o irmão da moça lá no bar de adulto, né? Tá ligado? Eu não tenho nada a ver com o desaparecimento desse rapaz. Claro, claro, claro. Isso tá claro. Sabe por que ninguém lhe denuncia? Por medo. Tu tem medo de mim? Eu tenho ódio. Será que a nossa vida vai ser assim? Nunca mais eu vou ver meu filho. Não diga isso. Diante dessa questão, a Cássia vai pela... pela ordem, pela lei, pela justiça. E Maria, ela já não acredita mais na justiça que temos. Então ela não acredita mais que possa ter a quem recorrer. Eu mesma vou descobrir o que fizeram com o meu irmão. Então é uma situação delicada porque ela tem que proteger a filha. A filha tem uma causa nobilíssima, mas os meios ela não concorda. Vai fazer com que Cássia vire uma... Uma leoa. Cássia conhece o empresário da mineração, Pedro Gouveia. E também se envolve o juiz da cidade, o Ramiro. Você ouviu isso, pai? Não, só vi como convidei a mãe do rapaz pra almoçar lá em casa. Ele é viúvo, ele não tem um amor. E a Cássia quando chega na cidade, ela chega numa situação de vulnerabilidade. Tem um filho desaparecido. Então eu acho que ele vê uma possibilidade em Cássia. E como Pedro é o suspeito, né, pelo desaparecimento do filho, claro que já também já vai pra essa oposição de novo de Ramiro com Pedro. Minha vontade é quebrar tua cara agora. Mas não pode fazer isso. Porque você pode ser preso por desacato à autoridade. É, o Pedro e Ramiro são inimigos. É proclamada uma guerra entre os dois. Tenho medo não. Onde Nasce os Fortes é uma supersérie sobre amor. Eu não vou desistir da gente. Uma história de ódio. Foi tudo, pai! Cadê meu irmão? E uma história também de perdão. Eu acho que tem todos os ingredientes, assim, que instigam o público, realmente. Uma história cheia de reviravoltas, assim, com personagens surpreendentes. Eu acho que uma das mais fortes é da ordem da paixão, da ordem da emoção, esse latente das pessoas com desejo intenso. Eu espero que você se emocione muito com a Ginássimos Fortes. E aí E aí E aí E aí E aí